Cadê a picareta, véi? Aeeeeeeeeeeeeeeeee! Caralho! Ela é bonita, sim. Quem falou que era feia? É muito mais chamativa, guys. É muito mais chamativa, véi. Olha isso, mano. Como zoada, véi. Você tá chapando, véi. Horrível, como assim, véi? Não, guys, para. Chama atenção pra caralho, véi. É da hora pra porra, véi. Vocês acharam feia? O cara ia ter um lixo louco, os caras falando que é um lixo, véi. Como assim, véi? É, eu achei bonita. Eu também achei. Quem que tá travando? Eu também achei bonita, sinceramente. Só eu tenho, se fode. Ainda debocha.